E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre Moça da Limpeza, que é um filme, assim, que me deixou um pouco surpresa até com o resultado final. É um filme, assim, que ele se arrasta um pouco, ele foi inspirado num curta-metragem, então o diretor teve que colocar muita coisa ali pra dar um aguento ali pra chegar nos momentos finais. E o diretor foi bem esperto, porque ele já começa o filme com um negócio, assim, muito bizarro, que tu pensa, bah, vai ter alguma coisa muito estranha por trás. Porque começa com a Shelly triturando camundongos, assim, e dando pra alguém uma sopa de camundongos, assim. Então é bem tenso isso aí. Só que o filme começa a ficar super lento e começa a chegar num lugar, assim, que tu não tá entendendo muito bem. Que aí começa a história da Alice, que ela é viciada em amor. Ela não é viciada em sexo nem nada, é em amor. Ela se prende às pessoas, ela não consegue ter a vida dela. E ela tá apaixonada por um cara, que é o Michael, e é casado. Então ela tá sofrendo muito com aquilo, ela tem a vida dela e tal, mas ela tem esse sofrimento. E então, tipo, a madrinha, que nem tem uns alcoólicos anônimos e tal, tá tentando ajudar ela a largar desse cara e dar dicas como é que ela pode fazer pra não gostar mais dele, não querer mais ele. E aí a Shelly entra na vida dela pra ser faxineira ali e tal. Só que tem um detalhe que ao longo do filme vai, assim, mostrando, né, que a Shelly tem o rosto todo queimado, assim, todo estranho. E todo mundo trata ela estranha e ela é estranha. Então ela vê ali a Alice, assim, com um jeito tribunito, assim. Ela ainda fala, ai, tu parece a Barbie e tal. Ela admirou e nutriu uma obsessão por ela. E tu começa a ficar, assim, ai, o que vai acontecer? O que essa mulher vai fazer? Porque ela mora num escafundó, num lugar muito estranho. Então é meio arrastado, assim, mas é bom de assistir também. E pra quem quiser spoilers, né, continue assistindo. Porque durante o filme vai mostrando o passado da Shelly e tu vai entendendo, assim, de onde que vem esse ódio, essa coisa dela, né. Não dá pra entender muito bem porque que ela ficou querendo sequestrar a Alice, mas dá pra ver aqui tudo que a mãe dela prostituía ela. E ela foi queimada por um cara lá, né, que ela era obrigada a se prostituir. Então, o que que acontecia na cabeça dela? E ela dava o camundongo pra mãe dela porque ela deixou, tipo, ela presa, assim, num calabouço. Então esse filme é bem intenso. Tem duas versões, né, na Amazon Prime, que tá uma com limpeza com S na Amazon, coisas de Amazon, né. E a outra tá normal. Mas esse filme vale a pena assistir, assim. Ele é um pouquinho lento, mas é muito bom.